Amigo e minha amiga corredora, você que me assiste aí, hoje eu quero apresentar para vocês como fazer um rolo de liberação miofacial, ou seja, um rolo de massagem. Você pesquisa em alguns lugares e os valores chegam a ser absurdos, 250 reais a 300, quando você acha em promoção alguma loja de esporte é por 199, pasme. Eu gastei, não foi nem 30 reais para fazer um rolo de massagem miofacial. Anote aí, você irá precisar de dois tampões, um pedaço de cano de PVC, eu comprei da Tigre, porque o da Tigre é mais resistente, ele tem mais resistência, de aproximadamente 50 centímetros. Uma observação é que nas lojas de material de construção, eles vendem a 1 metro, mas aí você pode pedir, você vai pagar 1 metro, mas você pode pedir para a pessoa que te atende cortar em dois pedaços. Você também irá precisar de uma cola de cano, você deve ter em casa, eu mesmo tenho em casa, uma cola de cano, um estilete, uma cola, essas colas de colar, essas colas, né? A cola de sapateiro, que é falado, e um pedaço de EVA. O EVA você vai ver que é o acabamento e o detalhe do produto final, tá bom? Então assim, estão todos enfileirados, certo? Os dois tampões, o cano, PVC, a cola, o estilete, a cola de sapateiro, que é falado de sapateiro, né? Que é a cascola e o EVA. De posse do seu pedaço do tubo do cano, você vai lixar essa ponta, juntamente com essa outra ponta, você vai lixar as duas pontas, apenas para tirar a sujeira, tirar a oleosidade, gordura, enfim, a poeira, tá bom? Meu amigo, meu amigo acorredor, você vai pegar a cola de tubo e vai passar por dentro do tampão, tá? Você coloca uma camadinha por dentro do tampão, a outra parte eu já uni, aí você vem junto com a cola, passa aqui na ponta, tá? Você passa aqui, ó, na pontinha, tranquilo. Você vem aqui e une. Une e vamos esperar secar. Após a secagem, que dura aproximadamente 3 a 5 minutos, tá? Eu não dei nem a consultada, mas é a média, porque não exige, assim, que seja tão precisamente, que a cola fique tão... Não vai passar água, tá? Então, assim, é apenas para fixar os dois tampões aqui. Legal? Então, assim, essa é uma das partes que nós iremos trabalhar. Tá bem aqui? Ó, tá bem firme, né? Legal. Tá? Vamos lá, vai acompanhar aí. Você colou os dois, os dois lados aqui, os tampões no cano de PVC, você mede esse espaço e demarca no EVA, tá bom? Para você colar, para ele ficar com acabamento, até para poder ter uma permeabilidade na pele, para ter um pouco de maciez. A ideia não é essa, fazer massagem, mas para você ter o contato, tá bom? Galera, o próximo passo, o acabamento para o nosso rolo de massagem, tá? De liberação miofacial, enfim. O acabamento nós iremos fazer com o EVA, no caso eu comprei o EVA azul, né? Não vou entrar em polêmica, mas era o que tinha. Eu comprei o azul, mas poderia ser rosa, poderia ser vermelho, poderia ser amarelo, mas o que tinha lá na papelaria, no primeiro momento, é o azul. Tá bom? Nada contra a cor, tudo a favor, mas cada um escolhe a cor que quer. Então vamos lá, galera, vou mostrar para vocês agora como é que eu passei a cola, tá vendo? A cola de sapateira eu espalhei ela aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu venho com o rolo, tá vendo? Do jeito que a minha professora de educação artística lá do passado, sabe? Nos falava, quem teve as aulas de educação artística no ensino fundamental 2, que seria quinta, sexta, sétima, oitavo ano. Então a gente vai colar aqui. Legal, passei a cola, cola de sapateira, de contato, cola de contato. Cola de sapateira, mas é conhecida aqui em São Paulo como cola de contato. Não sei qual a região que você está, mas aqui em São Paulo é conhecida como cola de contato ou cola de sapateira. Depende do local, você vai ter que deixar o RG, o CPF, né? Se for nos grandes magazines, nas grandes lojas, eles acabam pedindo documentos. Se for de bairro, às vezes não. Se você conhece o cara do depósito de construção do bairro lá, do qual você está sempre comprando as coisinhas, a pessoa te fornece um tubinho tranquilo que também não... Ninguém vai cheirar e ficar doidão com cola, né? Legal, galera? Vocês estão vendo aqui. Agora eu vou finalizar aí para quando voltar já está tudo pronto, beleza? Vamos que vamos. Amiga corredora, enfim, finalizado o rolo de liberação miofascial. Liberação miofascial é uma técnica que trabalha diretamente com a fáscia e ajuda a relaxar e alongar os músculos, tá bom? A fáscia é uma membrana do tecido conjuntivo, localizada abaixo da pele. É extremamente resistente e elástica. É comparada a uma capa que recobre e protege todos os músculos do corpo, permitindo o deslizamento perfeito, tá bom? Então aí vocês vão ver. Está perfeitinho aqui. O custo foi abaixo de R$ 23,00. Está no vídeo. Legal? E não se esqueçam de dar um like. curtir nosso canal e realizar a sua inscrição, tá bom? Pegada Quântica Corridas e Aventuras. Vai ser muito importante para a gente estar dando continuidade a esse trabalho, tá bom? O rolinho está aqui e vamos para a liberação miofascial. Grande abraço. Beijo quânticos a todos. Tchau. 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 Tchau.